Música Olá, estamos com você. Vamos ver mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra. E é onde Deus, Ele vai falar conosco, porque quando nós abrimos a Bíblia, a Palavra revelada dEle, o Espírito Santo dEle fala aos nossos corações. Ele vem com cura, Ele vem nos libertando, Ele vem nos curando, Ele vem abrindo o nosso entendimento, revelando planos, revelando tudo que Ele tem para nós. Mas é necessário nós abrirmos primeiro a Palavra de Deus para que tudo isso aconteça. Hoje nós estaremos abrindo a Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, um texto muito tremendo que fala sobre a mão do oleiro, sobre aquele vaso de barro. Nosso tema está aí na tua tela, a mão do oleiro, que é a mão do nosso Deus. E hoje fica essa pergunta para você. A mão do oleiro, as mãos dEle estão sobre a tua vida? Você está permitindo Ele moldar você? Porque Deus, Ele permite circunstâncias, pessoas, adversidades e tantas outras coisas. São permissão dEle, porque através de tudo isso, dessas adversidades e outras coisas, Ele está moldando, Ele está forjando, Ele está tocando a tua vida. Ele está, de uma certa forma, quebrando para fazer você uma pessoa como Cristo. Então hoje, fica aí na tua tela o nosso tema. E eu quero também, nesse momento, mandar um abraço a uma telespectadora que é de Palmas Tocantins, a irmã Cleonice Veras. Um grande abraço a uma senhora que está ligada com a Palavra, porque certamente ela ama a Palavra. Ela está não muito longe, mas não muito perto também. Mas aqui no Norte, não é? Com divisa aí com o estado de Goiás, estive aí perto de vocês. Um grande abraço, irmã Cleonice Veras, aí de Palmas, no Tocantins. Que o Senhor lhe abençoe e também um abraço a nossa querida intercessora desse ministério da minha vida, que é a irmã Simone Cristina. Uma benção nas nossas vidas de Belém do Pará. Receba nosso carinho, Simone, e nosso abraço neste dia. Esse programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja forte, atuante, abençoadora. E também uma igreja visionária e missionária também. Se você gostar de conhecer um pouco mais sobre a Adan, você vai ver aí na tua tela o site, para você conhecer um pouco mais sobre esta igreja abençoadora. E também, dentro da igreja, do braço, um braço da igreja, um órgão tão vital, é a Faculdade Boas Novas. Você vai poder ver aí o contato da Faculdade Boas Novas, conhecer um pouco mais também os cursos, matrículas, e também conhecer a IEBN, através do site que está na tua tela, também que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa é um oferecimento de todos os nossos semeadores. Você que está semeando aqui, você está contribuindo, você está fazendo viável, você está ajudando a levar o Evangelho de Cristo Jesus, para muitas pessoas. Talvez você não entenda, quando você contribui e abençoa aqui o Ministério Abrindo a Bíblia, você está fazendo viável que a Palavra de Deus entre em lugares que você talvez não possa entrar. Você talvez não tenha aquela entrada, não é assim, é bem assim, a tua disposição de uma penitenciária, de uma cadeia, de uma prisão, ou de um hospital. Mas a Palavra de Deus entra lá. Em apartamentos, casas, que você não conhece os moradores, não tem como falar de Jesus. A Boas Novas fala, porque ela entra, e você garante. Então hoje te convido a ser um semeador, alguém que semeia, que abençoa, não com os teus dízimos, os teus dízimos são na casa do Senhor, onde você congrega. Mas uma oferta voluntária, de amor pela obra, por Deus, por este grande projeto que é Boas Novas. Então você também hoje está oferecendo. E se você gostaria de abençoar, tem um número na tua tela, que você poderá fazer uso aí, desta agência bancária, deste número, desta agência, e também desta conta bancária da Bradesco, para você abençoar e ser hoje conosco um semeador deste ministério, que leva a Palavra de Deus. Agência 3734, dígito 6, e o número é, está aí na tua tela, já estou um pouco enferrujada, mas se não me engano, é 15.450, dígito 4, tá bom? E você poderá então ser também um semeador aqui conosco, semeando a Boas Novas de Deus. Nós vamos agora para um intervalo, mas antes disso, eu quero que você veja na tua tela um número. Esse número é para você ter contato com a gente. E não somente para pedir oração, mas também para dar sugestões de temas que você gostaria que nós abordássemos aqui, falássemos mais sobre família, ou sobre a questão de fatos mais relevantes, até mesmo sobre coisas como perdão, não é? O que você acha que seria interessante? Nós aceitamos sugestões, tá bom? E também, nós estamos aqui para orar com você. Esse número é para você ligar e você colocar para os nossos atendentes, que estão em outra sala, mas eles estão cheios do amor de Deus. Eles vão ouvir a tua petição, vão anotar teu pedido, vão trazer aqui, e nós juntos vamos orar por você. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso, você pode já agora começar a ligar. Não precisa esperar até o final do programa, já agora mesmo. Enquanto tem um intervalo aí rolando, você já vai ligando e fala, olha, esta é a minha causa. E sabe de uma coisa? É tão bom quando a gente pode orar juntos, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando muitos justos se juntam, Deus ouve. Amém? Então você vai orar conosco, nós convidamos você, você faz parte desta família, e você já pode então ligar em nome de Jesus. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, minha Bíblia já está aberta aqui, e duas Bíblias, aliás, aqui de estudo, que são versões diferentes, em Jeremias capítulo 18. Palavra poderosa de Deus hoje, para mim e para você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Bem, estamos de volta nesta hora com você. E nós vamos hoje falar sobre um tema que certamente nós já conversamos, já falamos, já foi explanado, já foi lido, já foi pregado, mas não tem problema. Porque quando a gente fala do vaso que está na mão do oleiro, nós estamos falando de nós, de mim e de você, da nossa vida, de pessoas que estão à disposição de Deus, e permitem Deus tratá-las, e permitem Deus tocar suas vidas. E muitas vezes, esse toque do oleiro, ele é um toque com a finalidade de nos aprimorar, de nos fazer pessoas melhores. Deus não vai tocar você, permitir que algo em você fique quebrantado, venha quebrar certas áreas e resistências da tua vida, ou até mesmo te forjar, não é? Ou te quebrar, ou te tratar, só pelo simples fato de fazê-lo. Não, Deus não é assim, tem esse capricho, caprichoso nesse sentido, da palavra de fazer por fazer, não. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem coisas boas para você e para mim. E quando ele vem com a mão dele, que você não vê, porque é uma mão invisível, mas você sente, Deus tratando, Deus forjando, Deus trabalhando, é porque ele está te preparando, para fazer você, como diz aqui a palavra, um vaso. Aqui, Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, e o oleiro está mexendo com o vaso, na roda. Então, ele está falando, aquele vaso são as pessoas. E aquele oleiro representa Deus. Eu vou ler para você e para mim, para a gente começar a, começar essa ministração de uma maneira bem clara, para você que talvez não conheça essa passagem, a gente vai lê-la para você, tá bom? Eu vou aqui, olhar aqui com você, eu tenho duas bíblias aqui, porque essa bíblia viva aqui, eu gosto porque ela, ela assim, ela escreve de uma maneira um pouco mais clara, não é? Um português assim, mais do nosso convívio, do dia a dia. Então, olha só o que ela diz para nós. Eu vou ler dessa versão aqui. Esta é outra mensagem, que o Senhor mandou a Jeremias. Deus está falando essa palavra para Jeremias, e ele pede para o Jeremias, ele mostra para o Jeremias essa visão, ou ele mostra isso aqui que vai ocorrer nessa história verídica. É Deus mostrando para o profeta dele, para aquela nação. E Deus fala o seguinte para ele. Ele fala assim, Jeremias, desça a casa, aonde se fazem panelas e jarros de barro, que se chama-se a casa do oleiro. Você vai lá, Jeremias, porque lá eu vou falar com você. Então, eu, Jeremias, ele está falando aqui, eu fui à casa do oleiro, que o Senhor tinha me indicado. E lá eu encontrei o oleiro, trabalhando na sua roda. Porque quando o oleiro trabalha com barro aqui, ele aciona uma coisa, tipo uma rodinha dele ali, e esse mecanismo vai girando, e é um pedal que ele aciona embaixo, e ele aciona ali aquela roda que gira, e nela está aquele vaso. E aí, as mãos do oleiro vão formando aquele vaso. Se ele quer um vaso mais redondo, se ele quer uma parte mais fina, se ele quer ele mais grosso, ele que dá o toque, ele que dá o formato, ele que molda aquele vaso com as mãos dele, o oleiro. Então esse oleiro estava sentado nesta roda, que gira, que ele põe um barro, e as mãos vão torneando, e ele estava ali trabalhando. E Deus fala para ele, Jeremias, vai lá, visita ele, e veja o que aquele oleiro está fazendo ali, na casa dele. Mas o vaso de barro, que estava sendo formado na mão daquele oleiro, não saiu do seu agrado. Talvez uma rachadura, uma imperfeição, um pedacinho de terra, algo ali fez com que aquele vaso meio que se quebrasse na mão daquele oleiro. Estava com a mão em volta, daqui a pouco ele rachou. E não ficou do agrado, ele não queria aquele vaso com racho, ou torto, ou imperfeito. O que o oleiro faz então? Quando aquele vaso não fica do agrado dele? Por isso, ele amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro, conforme ele queria. Então, quando aquilo aconteceu ali na mão daquele oleiro, e aquele vaso, vamos falar uma palavra só, porque aqui está falando jarro, mas vamos usar vaso. Tá bom? Aquele vaso na mão do oleiro ficou com defeito, um problema, ele falou, vamos fazer de novo. E aí ele foi lá, pegou aquele barro, colocou de novo, e colocou as mãos de novo, com paciência, e trabalhou de novo. para reconstituir, para reformar, para fazer novo, aquele vaso, nas mãos dele, nas mãos do oleiro. Então, o Senhor falou comigo, diz Jeremias, ó povo de Israel, por acaso, eu não posso fazer, com vocês, a mesma coisa, que este oleiro está fazendo, com este barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos daquele oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Deus pegou algo, talvez tão simples, para aquele povo, porque, vasos de barro, que mais tinha lá, elas continham, né, eram potes, para beber, para comer, para utensílios, para panela, tinha alguns até que eram, faziam para colocar ali as candeias dentro, para iluminar, e para outros motivos, outras, 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 finalidades, e Deus fala, eu quero ter a minha mão sobre as vossas vidas, eu quero moldar o caráter, moldar a vida, ajudar, fazer vocês perfeitos, íntegros, eu quero pôr a mão na massa da vossa vida, será que vocês me deixam? E essa é a história que Deus tem aqui para nós hoje, na sua palavra, e ela não é só uma história, ela é um relato verídico de algo que aconteceu, de um homem, que Deus levou ele lá para aquele lugar, para fazer uma comparação, e dizer, do mesmo modo que aquele vaso está sendo forjado, trabalhado, consertado, sabe, moldado por aquele oleiro, eu gostaria tanto que as vossas vidas estivessem na minha mão, e hoje, o Espírito Santo, não sou eu, mas o Espírito Santo, me leva, a lhe perguntar algo, Deus, está lhe perguntando, o Espírito Santo, está, te fazendo refletir agora, para você analisar um pouco, você está permitindo, Deus, moldar você, você está permitindo, Deus, tocar tua vida, tocar em você, porque para aquele, oleiro, moldar aquele vaso, ele tinha que tocar nele, as mãos dele tinham que estar, naquela massa, dando forma, reparando, fazendo, aquele vaso, existir, porque se colocasse só naquela roda, o barro, ele ficaria só daquele jeito, o que estava fazendo a forma, era as mãos do oleiro, então Deus quer formar teu caráter, formar tua vida, mas ele tem que te tocar primeiro, e você está permitindo, Deus, lhe tocar, você está permitindo, Deus, lhe forjar, você está permitindo, Deus, lhe tratar, você e eu, estamos permitindo, Deus, colocar a mão dele, sobre, a nossa circunstância, a nossa existência, a nossa vida, o nosso caráter, o nosso dia a dia, os nossos planos, o nosso eu, eu vou te contar, uma experiência, que eu tive com o oleiro, um dia, diante de uma circunstância, muito difícil, eu fui aos pés do oleiro, e ele não me respondeu, de imediato, eu chorei muito, por uma hora e meia, e geralmente, depois de cinco minutos, de oração, eu já estou bem, avivada, já estou chorando, sinto a presença de Deus, mas aquele dia, não foi assim não, demorou muito tempo, mais de uma hora, e silêncio da parte de Deus, absolutamente quieto, comigo, nenhuma palavra, nenhum consolo, nenhum sentimento, de amparo, sabe, de dizer, estou aqui contigo, nada, não senti nada, e eu me levantei, daquele local, onde eu estava orando, era no meu quarto, eu estava sós com Deus, e quando eu me levantei, daquele lugar, que eu estava abaixada, prostrada no chão, eu fui para a janela, do meu quarto, e no momento, que eu cheguei, naquela janela, e abri aquela cortina, Deus falou comigo, e sabe o que Deus falou para mim? Ele falou, eu estou te tratando, em outras palavras, eu sou o oleiro, a tua vida está nas minhas mãos, eu estou tratando, eu estou formando, estou forjando você, e eu vou dizer algo para você hoje, como é que Deus nos trata? Eu vou dizer bem claro, Deus permite, circunstâncias na nossa vida, e as circunstâncias que Deus permite, elas podem ser circunstâncias, chamadas tribulações, circunstâncias tribulosas, circunstâncias adversas, circunstâncias complicadas, circunstâncias difíceis, circunstâncias escabrosas, circunstâncias que você não vê nenhum bem, tudo mal, tudo terrível, tudo difícil, tudo complicado, mas Deus está no meio disso, Ele está permitindo, porque Ele está, de uma maneira muito forte, permitindo essa circunstância, na tua vida, para te moldar, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer mais útil, nas mãos dEle, para curar você, para arrancar, essa imperfeição na tua vida, para arrancar, quem sabe, essa mesquinhez, arrancar, quem sabe, essa mão de vaca, desculpa falar essa palavra, mas tem um, o que, o que, vem para mim aqui, esse pensamento, mas tem um nome melhor ainda, é, uma pessoa que é, que não é liberal, que não abençoa, uma pessoa, não generosa, está me fugindo a mente aqui, essa palavra, uma pessoa que não oferta, que não é generosa, que não é amável, que não abençoa seus vizinhos, sua família, não é? Então Deus está, está forjando você e eu, quem sabe, Ele está tirando de você, um espírito contencioso, malicioso, mentiroso, enganoso, Ele está permitindo essa diversidade, na tua vida e na minha, agora Deus usa circunstâncias, mas Ele usa pessoas também, por quê? Porque pessoas, fazem parte de circunstâncias, toda circunstância que eu conheço, geralmente ela é, está ali, porque tem pessoas envolvidas, naquela circunstância, então Deus pode estar usando, teu pai, teu marido, teu cunhado, uma pessoa da tua igreja, teu patrão, uma pessoa que você menos esperava dela, algo assim, que está te ferindo, machucando, que está te afrontando, tenha permissão de Deus, no meu caso, aquilo que me afrontou, me feriu, me machucou, um dia Deus falou para mim, eu permiti este vale, e você vai me agradecer muito ainda, por eu ter permitido você passar por isso, então eu entendi claramente, que no meu vale, na minha dor, as circunstâncias, que é formado por pessoas, Deus estava usando, para me tratar, e me moldar, então nós temos que entender isso hoje, porque nós atribuímos muitos males, e claro, o diabo é um ser maléfico, horroroso, ruim, que te odeia, inimigo de Deus, e ele sim quer destruir a nossa família, nosso lar, nosso emprego, nossa vida com Deus, nosso ministério, mas nós temos que entender, que tem uma linha, divisória, de nós temos que ter um entendimento, uma sabedoria, de não atribuir todas as tribulações, e dores, e males, que nós vivenciamos, que são permitidas por Deus, ao diabo também, porque muitas vezes, é a própria mão de Deus, permitindo, olha só o caso de José, José foi moldado por Deus, aonde que José começou a ser moldado por Deus, forjado, a mão de Deus estava moldando José, o caráter de José, José é filho de Jacó, lá da Bíblia, aqui do Gênesis, começa em Gênesis 39, falar da vida dele, 37, por aí, 38, 39, aonde Deus começou a forjar José, lá no castelo, no palácio, numa casa bonita, cheia de coisas, de uma honra, não, foi num poço, e você fala, mas olha que diabo, o inimigo fez isso sim, o inimigo usou os irmãos dele, com inveja, com raiva, para jogar ele naquele poço, mas Deus permitiu, porque a boa mão de Deus, estava sobre José, e aí a boa mão de Deus tirou José de lá, e você fala, agora Deus vai honrar ele, mas Deus permitiu que ele fosse para a casa de Potifar, ele foi escravo lá, trabalhou, ralou, teve que trabalhar de manhã até a noite, e lá naquele lugar, uma mulher, usada pelo diabo, que Deus permite situações, Deus, ele permite, essa é a palavra, Deus falou muito claro comigo, eu permiti, esse vale na tua vida, mas Deus só permite, Satanás só pode tocar em você, se Deus permitir, se você é filho de Deus, tem compromisso com Deus, tem que ter permissão de Deus primeiro, e aí então, aquela permissão de Deus foi dada, aquela mulher tentou ele, injustamente, foi acusado de que ele estava dando em cima daquela mulher, mas não era nada disso, era ela que queria, não é, atrair ele, e aí ele, ela colocou, claro, o esposo ouviu a voz dela, e falou, ela que, o culpado nessa história aqui é o José, a esposa de Potifar, estava acusando ele, de que ele tinha feito algo contra ela, e o esposo, que era Potifar, acreditou na esposa dele, e mandou José para uma cadeia, ficou preso, e lá, a boa mão de Deus, estava, trabalhando José, porjando José, preparando José, lapidando José, lapidando a fé dele, lapidando o caráter dele, lapidando, sabe, o homem interior, e um dia, Deus falou, está pronto, e Deus honrou aquele homem, da cadeia, ele saiu para interpretar um sonho, uma visão que o faraó tinha, e Deus usou a vida dele, e aquele homem, saiu da cadeia, o homem José, foi exaltado, Deus colocou ele como o segundo homem, depois de faraó, o homem mais importante era José, sobre a nação do Egito, e ele pôde ajudar a posição dele, sua família, sua parentela, aqueles que tinham sido mal com ele, Deus honrou José, a boa mão do oleiro estava sobre José, hoje a tua afronta faz tão difícil, e você chora e fala, onde está Deus no meio da minha afronta? Onde está Deus no meio da minha dor? Onde está Deus no meio da minha enfermidade? Dessa dor física? Ou dessa dor emocional? Onde está Deus no meio dessa escassez? Não estou conseguindo pagar a minha conta de luz, não estou conseguindo pagar isso, não estou conseguindo nem juntar uma quantia para poder fazer uma poupança, para poder gerenciar algo que eu quero comprar, está tão difícil, tão escasso. Onde está Deus? E hoje você pode estar perguntando, em meio a tua perplexidade, a tua dor, a tua luta, que é real, onde está Deus? Deus está no meio da tua vida. A boa mão de Deus nunca parou de trabalhar o teu caráter, a tua vida. A boa mão do oleiro está te forjando, te preparando, te levantando, e te fazendo útil. Você está entendendo? E se a gente fosse olhar outras pessoas na Bíblia, falaremos de Paulo. Deus levantou Paulo, mas Deus forjou Paulo. Mesma coisa com Abraão, com Sara, e com tantos outros da Bíblia. Que a boa mão de Deus estava sobre eles. Mão do oleiro. E hoje a mão do oleiro está sobre você. Agora, eu vou para um breve intervalo, mas eu só gostaria de dizer algo para você nesse dia. Deus está falando com você hoje. Você está permitindo a boa mão de Deus tocar a você? Ou você pode estar dizendo, não, eu não aguento isso aqui não. Esse problema não é para mim não. Essa afronta eu não aguento não. Eu não vou levar nenhum desaforo, não, eu não vou. Essa afronta, esse problema, essa dor, isso aqui, eu não vou suportar. Não quero saber. Você pode ter essa atitude também. Você pode também dizer, poleiro, que você não quer ser trabalhado. E você pode sair da mão dele. E você pode dizer, isso não é para mim. Mas hoje que você seja sábio, o Espírito Santo vem falar ao teu coração. Que você entenda que essa circunstância, essa dor, esse problema, essa diversidade, é um preparo de Deus para a tua vida. É a mão de Deus sobre você te forjando. É a mão do oleiro. No meio dessa circunstância, que você está vendo dor somente, Deus está forjando fé no teu caráter. É isso que ele fez com Maria e Marta. Quando tudo parecia morte, dor, cinzas. Cadê Lázaro? Morto. Mas a boa mão de Deus estava forjando o caráter daquelas duas irmãs, dando mais fé. Porque Deus operou algo muito grande ali. Então deixa Deus operar na tua vida. Deixa a boa mão de Deus forjar você. O lapidar de Deus, muitas vezes, é doloroso. Porque lapidar o nosso homem interior é doloroso. Porque a gente é teimoso. Daqui a pouco mais eu vou falar sobre isso, no próximo bloco. O que é que o vaso, o barro, ele tem vontade própria. Eu sou barro, mas eu tenho a vontade. Eu tenho, sabe, uma personalidade, eu quero do meu jeito, eu sou teimosa. E você também. O barro aqui é trabalhoso para Deus, porque tem vontade própria, tem orgulho, tem o seu bril, tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem a sua vontade. Damos trabalho, muitas vezes, para o oleiro. Mas o oleiro é paciente conosco. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. A paciência do oleiro, com aquele barro obstinado, teimoso, e o oleiro só paciente ali, trabalhando. Isso é tremendo. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Nós vamos aguardar uma pequena parada aqui, um pequeno intervalo, e voltamos aqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento, e hoje nós estamos falando sobre a mão do oleiro, porque Deus é o nosso oleiro, e a mão dele está sobre a nossa vida. E às vezes a circunstância não é boa, não é confortável, não é uma situação que você queira estar passando, não é um momento que você queira estar vivendo, um momento, perdão, de enfermidade, de afronta, de escassez, de dificuldade, mas a boa mão do oleiro está na tua vida. E permitindo, quem sabe, esses momentos, porque ele está usando tudo isso, é ele moldando você, são coisas que ele permite para fazer você uma pessoa de utilidade para ele. Útil que venha mostrar da sua vida a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo. Jesus sendo visto em você, nas tuas atitudes, no teu jeito de ser, não somente na igreja, mas Jesus sendo visto em você, na tua família, no teu lar, na tua rua, na tua vizinhança, aonde Deus te coloca, você vai ser alguém abençoador, alguém que fale do amor de Deus, alguém útil para Deus, e às vezes para a gente ser útil para Deus, a gente tem que ser um pouco quebrado por Deus. E aqui, eu encontrei algo que é de grande valor para mim. É de tanto valor que se eu perdesse algo que eu tenho assim de, digamos assim, material, como, quem sabe, um anel de ouro, esse anel, não tem tanto valor como isso aqui tem. Isso aqui tem valor mais do que muitas coisas. Porque é um poema que a minha mãe escreveu. Em 2003, minha mãe é uma mulher de Deus, ela está com Jesus. Mas em vida, lógico, ela escreveu isso aqui quando ela estava lá passando por algumas dificuldades, falando com o oleiro, e o oleiro a inspirou. E eu estava vendo algumas coisas dela e eu guardei para mim, isso aqui é meu. Peguei para mim, estava num livro, e eu pensei, que coisa linda esse poema que a mamãe escreveu. E o nome do poema é O Vaso Quebrado. Está em inglês, mas eu vou traduzir aqui. Minha mãe era norte-americana e ela pregava muito em português, falava muito, ministrava, orava, uma mulher de Deus. Mas ela escrevia, perdão, na linguagem dela, onde ela aprendeu de criança, que era o inglês. Então, esse poema, eu vou traduzir, diz assim, O que fez o vaso da mão do oleiro quebrar? O que fez com que aquele vaso espatifasse e quebrasse? Será que ele foi manuseado de uma maneira, talvez, um pouco dura? Será que a mão do oleiro colocou muita pressão sobre aquele vaso? Será que foi algum defeito, alguma terra, alguma areia, alguma coisa que estava ali naquele vaso, naquele barro, que fez com que ele se quebrasse? O que causou ele voltar a ser aquele barro, aquele monte de barro mesmo sem um formato? Porque é isso que a Bíblia fala. Estava moldando, ficou feio, voltou a ser o que era para ser formado de novo. Então, nesse poema, Deus usa minha mãe e ela fala, o que fez então aquele vaso quebrar? Será que era a mão do oleiro muito forte? Será que ele estava sendo muito duro? Será que era muita pressão? Ou era algo naquele barrinho que fez ele quebrar? O oleiro mostrou infinita paciência. Ele ignorou aquela rachadura e ele decidiu refazer aquele vaso de novo. Não consertar e reparar aquele racho, mas ele falou, eu vou moldar e fazer bonito, como se fosse do começo. e aí ele falou, eu vou fazer de novo, esse vaso vou colocar sobre as minhas rodas, eu vou restaurá-lo, eu vou fazê-lo bonito. Vou fazer ele um vaso de honra. Olha que lindo. Nesse poema, fala algo que nos chama a atenção. quando Deus molda você e eu, ele não demonstra nenhum tipo de impaciência. Deus é paciente com a gente. Porque nós somos teimosos, temos uma vontade, egoístas, orgulhosos, e Deus está ali, e a gente chora, espeneia, grita, briga, e fala, Deus, onde é que tu está, Deus? Por que que tu permites isso, Deus? Deus, onde está a tua fidelidade? Onde está isso? Onde está aquilo? Não é? E que paciência de Deus a gente reclamando, chorando, e Deus só está fazendo o bem, porque ele está nos moldando, fazendo pessoas íntegas, perfeitas, melhores, mais úteis. E ele está ali com a mão na nossa vida, nunca nos deixa, além de nunca nos deixar, ele é paciente com a gente. Eu achei lindo isso nesse poema da minha mãe, onde ele fala que a mão daquele oleiro mostra infinita paciência. E ela termina o poema assim, ó mestre oleiro, o meu pobre vaso quebrado, podes tu restaurar? Para ser aquele vaso como ele era anteriormente, um vaso bonito? A falha não está nas tuas mãos, com certeza. Não é porque a tua mão pode estar muito firme ou não, tua mão não tem nada a ver, não tem falha nenhuma em ti. Porque as tuas mãos sabem muito bem como me fazer e refazer, moldar e remoldar. Mas a falha está neste barrinho que te resiste, neste barro resistente, neste barro orgulhoso, neste barro teimoso, neste barro cheio de vontade própria. Por favor, Senhor, faça como tu queres, tenha a tua vontade, o teu querer com este vaso teimoso que sou eu. Faça esse vaso em uma, num instrumento que seja um instrumento de honra. Esta é a minha petição e oração. Algo útil, Senhor querido, para ti. Que lindo esse poema da minha mãe. Que coisa linda, uma coisa tão parecida com ela, porque até o dia que ela faleceu, ela estava ali orando, pedindo que Deus moldasse a vida dela. e aqui nós podemos entender que o problema não está nas mãos do oleiro. E você fala, ah Deus, tu está me apertando muito, ah Deus, essa luta está grande demais, ah Deus, está muita dor, muita dificuldade, Senhor, sabe, Senhor, dá um tempo, as tuas mãos, não, não são as mãos do oleiro que tem dureza ou muito fortes, ou muito isso, ou aquilo, não. O defeito, dificuldade, problema, não está no oleiro. O defeito, dificuldade, problema, está no barro. Que resiste, que é prepotente, que se orgulha, que é duro, que é impenitente, que é resistente, que é teimoso, que não quer ser moldado. Então vamos hoje olhar para nós mesmos e ver como é que está a nossa vida e como é que nós estamos permitindo Deus nos moldar. Hoje, em meio a tua luta, você vai começar a olhar diferente com os teus olhos. Lembra que a gente falou de José, aquele que passou pelo poço, pela cadeia, pela desonra, pela dor. Quando passou tudo aquilo e ele foi honrado, os seus irmãos ficaram com medo um dia porque o pai morreu. Ele chamou o pai para morar com ele, os irmãos para morar com ele, lá da terra deles, tudo para o Egito. E um dia quando o papai deles morre, eles falam, e agora? O José vai acabar com a gente, vai se vingar. Mas aí, José falou, ah, que isso? Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus lapidou, transformou, formou, forjou para o bem. O que vocês fizeram de mal, Deus já estava transformando. Vocês estão entendendo? Você está entendendo hoje? Você está entendendo esse mesmo pensamento em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem? Esse mal que se está passando, Deus está vendo com a oportunidade dele de transformar glória, bem, alegria, sucesso, vitória na tua família. Assim como ele fez na família da Marta e da Maria, quando ele trouxe vida ao Lázaro, no meio de toda aquela morte, Deus estava trabalhando o bem. Na família de José também, na família de Sara, de Abraão, escassez do ventre, o ventre que nos gerava, o útero que nos gerava, que estava lá sem filhos, mas Deus estava forjando e causando uma grande nação de vir daquela semente. Você está entendendo? Esses dias eu estava vendo algo interessante, que a madre de Sara era fechada e Deus forjou a vida de Sara e de Abraão, trabalhou neles e veio a existência daquele bebê. Mas aí a continuidade daquela promessa que Deus fez para Abraão, que ele falou, olha, tua semente vai ter muitos, que se você olhar para o céu, vai ser como estrelas do céu, você não vai poder contar a tua descendência. Mas quem era a próxima geração depois de Sara? Quem que era o filho da promessa? Isaac. Quem era a esposa dele mesmo? Rebeca. Como é que ela era mesmo? Estéreo. Olha só, segunda madre. Mas aí, quando, quem era o filho de Rebeca e Jacó? Rebeca e Isaac. Os filhos de Rebeca e Isaac, Jacó e Isaú. A madre da esposa de Jacó estava fechada também, Raquel. Mas o Deus que abre a primeira madre, esse aqui não é pensamento meu não. Isso aqui eu peguei de um pregador que falou essa mensagem que mutou com o meu coração. Ele é homem de Deus ali no Nordeste e prega muito ali em Natal e ele fala o homem que abre, o Deus que abriu a primeira madre, o primeiro milagre vai abrir a segunda e a outra e a outra. O que hoje está aí parecendo que está fechado na sua vida, que não vai acontecer, Deus vai abrir, Deus vai fazer. Mas ele vai, sabe fazer o que com você no processo desse milagre? Ele vai forjar a tua vida. Ele vai causar você ser a pessoa mais paciente. A mão de Deus na tua vida te moldando vai fazer você um vaso paciente, amoroso, bondoso, cheio de Cristo, útil. Você está entendendo? Deus não está tão preocupado com as circunstâncias como está preocupado com o vaso que vai agir naquelas circunstâncias. E está permitindo naquelas circunstâncias agir também para moldar o vaso. E o vaso é você. O vaso sou eu. O vaso somos nós. Estamos na mão do oleiro ou estamos reclamando porque as coisas estão acontecendo não como a gente quer, não do nosso agrado, não do nosso jeito. Já parou de pensar que Deus está permitindo isso para trabalhar o nosso caráter, a nossa vida? Isso é tão importante. Deixa Deus moldar você. Deixa a boa mão do oleiro trabalhar. Mesmo que esteja doendo tudo, mesmo que esteja uma afronta, mesmo que esteja uma dor, mesmo que esteja uma enfermidade, mesmo que esteja escassez, que esteja qualquer luta que você esteja passando, difícil, adversidade, problema. dor. Deixa a boa mão do oleiro estar te trabalhando e te forjando nesta circunstância. Aquele que começou a boa obra, o oleiro que começou o bom trabalho, é fiel, ele é para completar na tua vida esta boa obra. Deus é fiel. não temas. Não temas, diz o Senhor para você hoje. Você que está com medo dessa circunstância, que ela vai te engolir, não vai não. Deus está lapidando você. E quem Deus lapida não será engolido pelas circunstâncias adversas. Deus lapidou José, ele não foi engolido. Deus lapidou o apóstolo Paulo, Saulo se tornou em Paulo, ele não foi. Deus permitiu vida longa, ministério. Mesma coisa com Jacó, moldado, forjado, trabalhado. Então hoje, você está com medo, não fique não. Essa circunstância é para o teu bem, não para o teu mal. Deus está permitindo ela para trabalhar você. Enquanto ele molda você, ele vai cuidando da circunstância, mas ele está permitindo ela, porque através dela está a boa mão dele forjando o teu caráter, a tua vida. É isso que Deus está fazendo. Deixa Deus te moldar. deixa a boa mão do oleiro. E não culpe Deus. Como diz o poema da minha mãe, não é a mão do oleiro que está forte, não é o oleiro que tem culpa de nada, é nada. Somos nós o vaso, o barro, que somos teimosos, resistentes, orgulhosos, cheios de vontade própria, obstinados, obstinados e teimosos. Ô palavra que define a gente, né? E aí Deus tem que trabalhar para nos fazer úteis para Ele. Vamos estar hoje na mão do oleiro. Amém? Termino aqui esta palavra, vou fechar aqui a minha Bíblia e você vai refletir naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Porque isso aqui é um programa onde a palavra dEle é aberta, não é minha. São pensamentos meus, não, abrindo a palavra dEle. Ele é o oleiro. Amém? Vamos rapidamente para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais em oração com você. bem, nós estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar neste momento. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E sabe, tem circunstâncias aqui e muitas delas não são boas, são difíceis. Mas eu creio que Deus permite circunstâncias. Porque Deus está mostrando para você quem Ele é. Nessa circunstância difícil, Ele vai revelar a você o caráter dEle. O caráter de fidelidade, que Ele é fiel na tua vida. O caráter que provê, mesmo passando pela luta, Deus não tem deixado faltar o alimento necessário na tua vida. Provendo pessoas para te abençoar, pessoas para orar com você, provendo, sabe, aquilo que é tão necessário. E às vezes Deus permite essas dores que estão aqui mencionadas, portas fechadas. Porque Ele está trabalhando a nossa vida, revelando quem Ele é, a pessoa que Ele é, o amor que Ele é. e também nos preparando para algo maior, para maiores bênçãos. Nós vamos orar nesta manhã, nesta hora, pela vida da Nazir. A Nazir fala que ela tem uma dívida de um carro que ela vendeu para uma moça e essa pessoa não tem assumido o compromisso. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha tocar no coração dessa pessoa, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que essa pessoa vai ver o erro dela, amém? E também na Nazir, você pode tomar algumas providências também, né? Por isso que existem advogados e existe a justiça para você também fazer a tua parte, mas você pode fazer aquilo que eu diria que é um ato da tua fé, é ir para Deus. Deus é justo, juiz e advogado. Jesus é nosso advogado. A gente vai orar para que essa pessoa venha a cumprir cumprir o seu compromisso contigo, tá bom? E pagar aquilo que ela comprou, em nome de Jesus. A Merilane, Merilane, pede também pela restauração da sua saúde. Se acha, agora nesse momento, muito enferma, vamos orar por ela. A Simone, pede oração pelo seu esposo. Ele se desviou, ele era um pastor, o nome dele é João Batista e hoje ele está longe de Deus. Vamos orar que ele seja restituído primeiro na casa de Deus e depois para o ministério também, para continuar fazendo aquilo que Deus tem dado a ele para fazer, o chamado dele. Nós vamos orar com você, Simone, pela vida do João Batista, amém? Vamos orar também pelo Klinger, Paulo, pela vida da família dele, que é o Samuel, a Misael, a Solange, o João, a Daiane. Vamos orar também pela Maria Menezes, que ela recebeu aqui um documento de terra, um título, há mais de 20 anos e ela está esperando que isso venha a se concretizar e seja dela esse título e ela seja a proprietária, mas Deus pode tocar, sabe? E você pode receber essa bênção, amada. Nós vamos orar, crer que Deus vai agilizar, a mão do Senhor abrirá o caminho para você, tá bom? Vamos orar com a Valdisa, Amara, pela salvação e libertação de toda a sua família, a Maria Odete pelo Enoque, porque ele tem um problema de homossexualismo, ele é sobrinho, vamos orar para Jesus libertar, porque Jesus liberta, amém? Desse transtorno sexual, desse desvio, Jesus liberta, amém? E você pode orar, minha irmã, não tem coisa impossível para Deus não, amém? Lindaura, pelo Gilmário Nogueira, sua família, libertação, salvação, Eduarda também, pela saúde física, espiritual, de toda a sua família, pelo Edmar, a Elisa, o Edneia, a Edneia, nós vamos orar também pelos filhos do João Cunha, pela vida espiritual, pela sua esposa, a Sueli Mendonça, pela libertação de toda a sua família, pela salvação dela também, e pela cura desta família aqui em Manaus, no bairro da Ponta Negra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora estas causas diante das Tuas mãos, mãos de oleiro, mãos que tocam, mãos que curam, mãos que fazem milagres. Pai, parece impossível esse jovem ser liberto aqui, Pai, do homossexualismo, mas a Tua palavra diz, Pai, que não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. A Tua palavra também diz que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Teu Espírito que age na mente e no coração e vem libertando o cativo. Liberta, Senhor, hoje este sobrinho, Senhor, que é o Enoque, Pai. Nós oramos também pela vida, Senhor, da família do Edivaldo, Senhor. Venha trabalhar, Pai, esta causa na vida do Edmar, da Elisa, da Edneia, a causa na vida da Sueli Mendonça, libertando a sua família, libertando, Senhor, e trazendo salvação na família da Lindaura, Pai. Fazendo, Senhor, a boa obra na vida do Samuel, do Misael, da Solange, da Dayana, do João. Senhor, venha agora neste momento restaurar o João Batista. Restaura ele a Tua casa. Restaura ele aquele andar de fé que ele tinha contigo. Senhor, restaura ele, Pai, a salvação. Restaura o coração dele a Tua palavra, a Ti. Tu és Deus que chega, Pai, e que convence o homem. Faz esta obra na vida do João Batista. Nós oramos agora também pela saúde da Meire Lani. toca a ela agora com cura, Senhor. Toca agora naquela enfermidade, nesta hora, Pai. Neste momento, ajuda a Nazir na sua causa, nessa pendência deste carro que ela vendeu e não tem recebido as somas, parcelas, o compromisso, Pai. Haja a favor da Nazir nesta causa, Senhor. Seja o advogado dela, Senhor. Seja o advogado da Maria Menense nesta causa, deste título de terra, Senhor. Ó, Senhor, eu pletei esta causa a favor da Tua filha, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, a causa da Valdiza, Pai, a causa do João Cunha, Pai, do Klinger Paulo, da Lindaura, da Maria Odete, Pai, do seu sobrinho, a causa do Eduardo Frota, Pai, de cada um aqui, da Simone, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus responde. Deus age. Fique na paz, fique na graça e até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.